Bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo mais uma copia base aqui para o canal, agora o atacante do Santos, Eduardo Sacha, espero que vocês gostem, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos, vai estar ajudando muito o canal até crescendo, trazendo mais conteúdo de PES 2019 e muitas novidades do PES 2020 galera. PES 2019 PES 2019 PES 2019